Eu sempre fui um cara de ter uma opinião muito forte sobre os mais variados assuntos. E eu carrego comigo uma coisa que o comunicador, seja ele de rádio, de TV, ele tem que ter sua opinião própria. Ele não tem que aceitar nada ou tudo que o seu entrevistado lhe diz. Eu sempre procurei por esse lado. Sempre questionar mais. Mas nunca me satisfazer com as respostas que eu recebia. E graças a Deus foi por aí que a gente conseguiu fazer com que o nosso nome ficasse mais forte aqui, por nunca alisar absolutamente ninguém. Se você me viu um dia ou já me viu alguma vez, que já teve, é claro, isso, eu fazer elogios a determinada figura, A ou B, político ou não, pode ter certeza que aquele elogio é de coração. Nunca em troca de absolutamente nada. É uma coisa que eu acho que valeu a pena fazer. E sempre fui contundente nisso. Muitas pessoas terminam vendo por esse lado. E achar que o camarada está sendo agressivo, está sendo desrespeitoso. Nunca me considerei desse jeito. Nunca. E olha que eu trabalhei 16 anos na televisão, no programa que eu tinha lá. Passaram por mim vários governos. Eu acho que eu peguei ainda aí uma boa parte do governo de Queiroz. Boa parte, os dois mandatos praticamente de Tony Gel. Dois mandatos praticamente também de Raquel. E sempre tive respeito com todos eles. Agora, nunca deixei de questionar, nunca deixei de opinar e nunca deixei de dizer o que eu achava que estava errado. Porque era uma opinião minha. E eu espero que continuem respeitando, como sempre respeitaram. Porque aí é assim que a gente vai fazer. Agora, infelizmente, eu vejo, sabe Lucas, que o povo é muito esquecido. E infelizmente o povo também parece que não tem memória do que passou. Você vê o camarada passa quatro anos sofrendo. Muitas e muitas vezes dentro ali da lama ou dentro da poeira. Ou com esgoto correndo exatamente ao lado da casa dele o tempo todo. E tudo isso vai por água abaixo quando chega em três meses antes de uma eleição. Vira festa. Vira festa. Infelizmente essa é a realidade. E a gente estava ali sempre. Eu coloquei na minha cabeça uma coisa. Que eu estava ali com a missão de dar vez e voz ao povo. A empresa me pagava ali e me pagava muito bem, modéstia à parte, para mim ficar ao lado do povo. E não ficar ao lado de político A, político B ou político C. Por isso que poucas vezes quem estava no governo ia ao nosso programa. Porque sabia que lá ninguém ia alisar, ninguém ia passar a mão na cabeça de ninguém. Ia muito pelo contrário. Cobrar. Cobrar e cobrar. Eu tenho o costume de chegar em período de eleição como esse que a gente teve agora. Ia ficar em casa assistindo o guia eleitoral. Só para ver o que estão prometendo. Prometendo isso e eu anotando lá. Fulano prometeu isso, isso aqui, tal, tal, tal. Para depois, qualquer um deles que se eleger, a gente tem ali. Não, foi prometido isso, isso, isso e isso. A gente vai cobrar. O profissional de imprensa e eu fiz questão de ao longo desses anos me colocar exatamente nesse ponto. Eu estou ali, eu tenho que fazer ali, às vezes, do cidadão. Eu tenho que perguntar ali o que o cidadão... Era uma coisa que todo mundo me dizia quando eu saía do estúdio, quando eu estava na rua, quando eu participava de entrevistas, de sabatinas, principalmente no período político. A quantidade de pessoas que me cumprimentavam dizendo exatamente isso. Você está ali, você fez a pergunta que eu gostaria de fazer. Então eu tenho que me sentir ali no lugar do cidadão que está em casa, no sofá dele acompanhando, me dando audiência. Eu tenho que representar ele ali. Eu tenho que fazer, às vezes, do cidadão que está ali acompanhando o programa naquele momento. Muitas vezes, isso que você colocou, essa questão de agressividade, eu nunca me senti, nunca me achei agressivo com absolutamente ninguém. Talvez é meu jeito de falar, meu jeito ranzinza de ser com muitas e muitas coisas. Pode parecer isso, mas não é agressividade. É a maneira que eu falo e aí muitas vezes o pessoal na própria TV, muitas e muitas vezes, me chamaram. Rapaz, olha, a pergunta foi boa, a pergunta foi legal. É a maneira que tu fala, danado. Eu digo, é meu jeito. Eu vou fazer como? Se o meu jeito é aquele ali. Eu, primeiro, que eu não tenho voz bonita, feito do meu amigo Paulo Magrini, que esteve recentemente aqui. Eu não acho minha voz bonita, não me acho bonito no vídeo, nada. Eu tenho que ser o que eu sou e tenho que ali representar o povo que está em casa, quem está me dando audiência e tudo mais. Então, é esse o jeito. Mas não tem de mim, não parte de mim, agressividade com ninguém, desrespeito com ninguém, muito pelo contrário. Eu estou ali e acho que estou sendo pago para fazer e perguntar o que o cidadão comum que está em casa gostaria de perguntar e não tem essa oportunidade.